As férias escolares acabaram. Tudo preparado para a volta às aulas? Comprou material escolar? Tem certeza que não falta algo? Converse com seu filho. Agende uma consulta. Muitos problemas podem ser evitados. Óculos completo. Armação mais lente com antirreflexo. Por apenas 5 vezes de R$ 49,99. Não perca tempo e venha para a Vision Lodcas. Alameda Casimiro de Abreu 406. Loja 3. Nova Esperança. Rio das Ostras. Visite nossas redes sociais.